Guarda Rosa Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Se tudo passou Se o amor acabou A rosa deve ficar Num canto qualquer Do teu coração O amor reviverá Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Se tudo passou Se o amor acabou A rosa deve ficar Num canto qualquer Do teu coração O amor reviverá Guarda Rosa Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor Se tudo passou Se o amor acabou Se o amor acabou A rosa deve ficar Num canto qualquer Do teu coração O amor reviverá Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais que a tua dor O amor Grã- retire- figa Obrigado.